Ela é a mãe de uma modelo, ela também foi modelo, ela é a irmã de uma modelo famosa, a irmã da Luísa Brunet, ela também foi modelo, tem uma filha que é modelo que está sofrendo desse mal e a gente vai conversar com ela. Então, eu queria que vocês recebessem a modelo Lúcia Brunet. Lúcia, tudo bem? Você está bem, minha filha? Estou bem, beijando as atividades de cá, que eu me destaco melhor no fundo preto. É só acabar com a sua carreira, meu amor, é dois minutos. Tá bom? Zézinho do carrapicho, vai pra lá. Você é modelo fotográfico, eu tenho essa dica, vamos ficar no fundo branco. Mas, sabe, você é uma modelo que trabalhou muito tempo, já é aproveitada, não aparenta a sua idade, você é mãe de uma modelo, é isso? Mãe de uma modelo, estou sofrendo muito. Você era modelo, não era cantora, não, né? Modelo, cantora, puta, tudo faz parte da corpitação. Certo. E você trabalhou muito tempo como modelo? Trabalhei, você sabe, e a minha menina agora perdeu duas revidinhas, agora há pouco, se morreu. Morreu. Por causa desse problema? Por causa do quê? Dessa situação. Porque modelo, tudo vai ter cultura, né? Você se cavava, eu quero falar disso. Cultura. Minha menina estudou, ela fez curso, reformada. Você nasceu aonde? Eu? Hum. Você é Luísa Brunê, mas é que eu não era de ficar. Você é irmã dela? Hum. E nasceu na mesma região? Hum. E a sua filha, ela está tendo problemas agora? Está tendo problemas. Você está muito magoada. Magoadíssima, Cris. Eu não sei, não, essa menina vai morrer. A bichinha está amada, se deu pelo evento, não é da menina? Você teve algum problema com a alimentação quando era modelo? Então, é assim. Você se alimentava com o quê, não é? Raízes. Raízes. Filhíssimas que não tem no Brasil. Porque eu acho que ela não é doente, porque eu não fui a primeira modelo a fazer o Lu Prontal na Ceia do Nordeste. E vocês não sabem o que é uma chachota que está umedecida no meio da piraria. Então, ela realmente é uma pioneira. Você se alimentou muito pouco, né? Eu comia palma, tá, que tudo. Você bebia alguma coisa? Não, o bebê é aquele edifício. Tempo. E a sua menina, então, está com problema com você? O que está acontecendo com ela? Além de ela ter burania, ela tem anorexias. Tudo que ela coma, ela pode... Tem várias anorexias. É, ela está olhando, morrendo de medo. É modelo de passarão ou modelo fotográfica? As duas coisas. Então, antes de pintar, ela está fazendo. Ela está até querendo fazer alguma coisa junto com a Gretchen. Ah, é modelo também. É modelo da você. Trabalhava de modelo de passarela, de foto ou... Eu ia no... Eu era mais rosta. Mas o quê? Rostca. Então, a gente vai conversar com a menina. Você quer falar uma coisa dela antes do sofrimento? Não, o sofrimento, porque eu estou aqui para você dizer sua filha. Se acha que ela não está comendo, tem que fazer a menina se alimentar. Por exemplo, se ela vê essa pessoa, ela sempre gosta de comer um pedacinho de torresmo. Eu espero, tem que dar o sentido da pessoa. Você é um sentido em tudo para tentar alimentar ela. Faz em tudo para alimentar ela. E ela não come? Não come se acha gorda. A menina dá um parido se acha gorda. Ela acha gorda? Se acha gorda. Ela pode falar com a gente? Raiça, menininha! Raiça! Aí ela fazia com música de passarela. Aí, eu vou falar com ela. Olha, não foi um tempo, não. Você vai me conversar, nem assim, hein? Esse é o governo. Qual é o seu nome? E aí, meu irmão? Raiça! Você é... Roteiro! Roteiro! Roteiro!